Bom dia seguidores do jornal Alô Alô Cidade, estamos aqui com o Tenente Elton que está à frente de um caso aqui que teve em campanha hoje cedo, parece que teve um assalto aqui na cidade da campanha e também teve o roubo de celular de uma vítima e essa vítima ela acabou também sendo vítima de, apanhou de dois indivíduos e o Tenente ele vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa prisão desses dois miliantes, bom dia Elton, Tenente Elton tudo bem? Primeiramente bom dia, tudo bem, o fato seria da seguinte forma, por volta de 8 horas da manhã recebemos uma ligação de que um senhor de aproximadamente 80 anos de idade teria sido agredido no interior de sua residência e teria sido levado alguns pertences como um celular e uma quantia de dinheiro ainda não contabilizada. Deslocamos de pronto até o local do fato e em contato com a vítima, essa relatou que passou as características dos indivíduos e suspeitava que um desses indivíduos poderia ser o seu sobrinho. Iniciamos o rastreamento, fomos até a casa do possível autor, em contato com sua genitora, relatou que o mesmo não estava lá. Retomamos o rastreamento, em dado momento próximo ao cafezal, seguindo sentido a barragem, avistamos o indivíduo com as características repassadas, foi abordado e o mesmo relatou que o autor do delito seria Ian Fernando. Não obstante, deslocamos também até a casa do Ian, não foi localizado e o mesmo também estava num cafezal próximo, sentido a barragem. Foi abordado e o primeiro suspeito entregou onde estaria o material do roubo, né? E onde estaria o material também estava a certa quantidade de substância análoga a maconha. Nossa, então, numa ocorrência vocês conseguiram acabar fechando duas, né? Com as drogas. E outra coisa, que bairro que foi esse assalto? Foi no bairro Mandu, rua Evaristo Lorielli, número 1942. E outra coisa, a vítima, como que ela está, o estado dela? O estado dela está estável, ela foi agredida, mas já foi levado pelos militares aos cuidados médicos e está aguardando o atendimento. Esses dois têm alguma passagem pela polícia anteriormente? Sim, quando menores. Quantos, alô, quantas passagens e por que essas passagens? Passagens por crime contra o patrimônio. Então eles já estão de costume, já é conhecido da polícia? Já são conhecidos pela abordagem policial já. Então está certo, obrigado, viu, Tenente Elton. Vamos aguardar mais informações sobre, principalmente, da vítima, né? E vamos tentar também estar falando com ela, né, sobre esse roubo, esse fato consumado aqui em campanha. Tá bom? Obrigado e bom dia. Bom dia. Por que você cometeu esse crime? Você não quer falar, se defender, diante aí da câmera? Você bateu na vítima para fazer assalto, para fazer roubo? Você é de maior já, né? Não quer se defender, falar alguma coisa? Olha lá para a câmera agora, agora você está com vergonha, não quer falar, porque está aqui, está preso, fala. Agora fica aí, né? E aí, Jones? Você é sobrinho da vítima? Você ajudou batendo a vítima? Não quer se defender? Falar um pouco, falar o que que houve? Se é você mesmo? Você não tem vergonha de passar por isso? E é parente seu ainda? E essas drogas aí, estava com quem? Com você ou com ele ali? E essas drogas, é sua? Não quer falar por quê? Hein? Mostra seu rosto lá para a câmera. Você não trabalha? Estamos aqui com uma das testemunhas aqui da vítima, onde houve o roubo na residência. Vamos conversar um pouquinho com ele. Bom dia, João. Bom dia. Conta um pouquinho para mim, para os nossos ouvintes do Alô Alô Cidade, como que foi esse roubo? Como que você ficou sabendo? Então, a minha menina é que cuida do moço aqui, né? E quando ela chegou aqui, aí eles estavam em pranto de choro, gritando e com muita dor, que eles tinham dado uma pisada nele. E aí a gente foi ver o que que podia fazer com ele. Aí a gente foi lá e arrumou tudo certinho para levar ele no médio para fazer os exames. Certo. A sua filha, que olha ele, viu tudo que estava ocorrendo. Aí como que esses bandidos entraram aqui? Esses bandidos, certamente, eles desceram para um barranco que tem. E entraram para uma janelinha mais pequena e depois saíram pela porta, deixando a vítima deitada no chão. E isso aí foi mais ou menos umas sete horas da manhã? Umas sete horas, sete e pouquinho. E ele estava aqui trabalhando, estendendo a sua roupa, né? Ele estava no varal estendendo as roupas dele, que ele troca de manhã, ele põe no sol para secar. Aí ele estava pondo as roupas lá e foi surpreendido pelos marginais, os ladrões. Esse são dois, né? Um deles é sobrinho dele, né? Da própria vítima. Isso, um é sobrinho dele. E todos maiores? Todos de maior. Então, a polícia, quem que chamou a polícia? Foi a minha esposa. A minha filha que chamou. A minha esposa estava trabalhando, aí a minha filha estava lá, eu pedi para ela, veio aí e fez o registro da polícia. Certo. Agora a vítima está bem, né? A vítima está bem. Ela agora tomou já o remédio lá, tomou uma injeção lá e veio estar aqui já. Ele passou pelo médico, nada constatou, graças a Deus ele está bem. É, graças a Deus não foi nada grave, ele está bem e agora vai fazer, tomar os remédios, que é o remédio do dia a dia dele, que ele toma muito remédio. Ele toma quatro, cinco vezes remédio fortíssimo, porque ele tem problema sério. Você, como morador aqui em Campanha, no bairro, aqui no Mandu, o que você me fala sobre essa violência que está tendo nesse momento, nesse ano? Está bem grande a violência aqui na região. Então, eu sou de sete morador aqui no Mandu. Então, aqui, toda a vida foi um lugar bom de viver, foi tudo calmo. De um certo tempo para cá, aí piorou, né? Começaram, tem roubo de gado, tem roubo de tudo, quantas coisas existem. Então, a gente fica aqui até, eu até estou pensando de comprar uma casa lá para baixo e mudar para lá. Desanimou de morar aqui? Desanimei de morar. Porque a gente viver no meio de desavença não é bom para a gente. A gente não foi acostumado assim, não foi criado assim. Eu fui criado com um fazendeiro muito rígido, me criou muito bem criado. Eu sei respeitar todas as pessoas, todo mundo. Eu acho que todos nós temos que ser respeitados. Está certo. Estamos aqui com a vítima, aí na própria residência onde foi invadido pelos dois miliantes, os dois bandidos. Vamos falar um pouquinho com ele. Bom dia, senhor Nelson, tudo bem? Chega aqui um pouquinho, pode chegar aqui. Tudo bem, Nelson? Tudo bem. O que houve com o senhor aqui? Parece que dois bandidos invadiram sua casa, roubaram o seu celular, dinheiro. Conta um pouquinho para a gente olhando lá para a câmera. Eu estava estendendo a roupa e a porta da cozinha estava aberta e me invadiram aqui. Pesaram o corpo inteiro. Eles bateram no senhor, seguraram você no chão. Você me contou que eles até com o pé seguraram o pescoço do senhor, né? É, me mostraram ali. E o que levou do senhor? Ah, levou R$ 250,00. Levou o celular. E a sua dignidade, né? Porque você trabalha a vida toda para vir dois marginais e te roubar, né? É. O senhor estava aí de costume, estendendo a sua roupa, né? Você lavou, tudo. Você mora sozinho, né? Eu fico sozinho. Tem uma mocinha só que ajuda o senhor aqui, né? De vez em quando, né? Ela vem de manhã cedo. E o senhor passou pelo médico, está tudo bem? Onde que eles machucaram? Mostra para mim. Foi no pescoço? No pescoço também. Aqui no pescoço? Na perna também, né? A cabeça está tudo dolorida. A cabeça sua está tudo dolorida. Na perna aqui, na perna. Aqui, olha. Foi um susto. Ah, dois. Porque seguraram o senhor. Foi dois, né? E outra coisa, o senhor falou para mim que um deles é sobrinho do senhor, né? É. Diz que se chama Jonas. Você está sem entender, pô. Seu próprio sobrinho fazer isso com o senhor. Estava de... Capuçado. Ah, os dois estavam encapuçados. Estavam encapuzados. Estavam encapuzados. Estavam encapuzados. Estavam a vista e a boca. E entraram e invadiram aí, fazendo o maior barulho. Roubou eles. Eles estavam armados com algum revólver ou não? Eles... Mão limpa, mão limpa mesmo. Mão limpa. Pegaram. É. Mostra para a gente o que ocorreu aqui também. Foi tudo ali no fundo. Mostra lá. Ali? Foi nesse quarto aqui então, né? Foi nesse quarto mil. Fizeram uma bagunça. Fizeram uma bagunça. Aqui também, né? Parece que aqui também... Ali é. Eles mexeram aqui também, tudo, né? Aqui no armário, né? Ah, né? Estou com 53 anos. Não, estou com 53... 62... É. 55. Primeira vez que passa por isso. Primeira vez. E aí, o que você acha? Mudar daqui ou vai continuar aqui? É... Não. A ficha não caiu ainda, né? Está meio triste. Tudo que ocorreu. Então, está certo. Obrigado pela entrevista, Nelson. Oi, Ian. Por que você cometeu esse crime? Você não quer falar? Se defender? Diante aí da câmera? Você bateu na vítima para fazer assalto? Para fazer roubo? Você é de maior já, né? Não quer se defender? Falar alguma coisa? Olha lá para a câmera agora. Agora você está com vergonha, não quer falar, porque está aqui, está preso. Fala. Agora fica aí, né? E aí, Jones? Você é sobrinho da vítima? Você ajudou a bater na vítima? Não quer se defender? Falar um pouco? Falar o que houve? Se é você mesmo? Você não tem vergonha de passar por isso? É parente seu ainda? E essas drogas aí, estava com quem? Com você ou com ele ali? E essas drogas, é sua? Não quer falar por quê? Hein? Mostra seu rosto lá para a câmera. Você não trabalha? Não quer falar por quê? 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 Tchau.